E voltando a falar de Maré Zero, que é onde o policial mais ouve apuro de quem está na rua. Atende a população, mas às vezes atende prioridade. Isso aí. Qual foi a prioridade que você lembra de maior complexidade que você tem atendido? Por incrível que pareça, não que eu tenha atendido, tá? Na verdade, também. Foi recente agora, tá? Pô, eu fiquei perplexo com a situação. No mesmo local que eu entrei, ali na passagem de Cordovil, ali com capacidade alta, uma viatura que veio do HPM, uma viatura do BPVE, ela foi apresentar uma ocorrência, provavelmente, de acidente de trânsito com vítima. Deve ter ido no... Na central de flagrante também. Não, não, não. Foi naquele hospital da Penha, qual é? O Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Foi no Getúlio Vargas, pra poder pegar o BAN, né? Pegar alguma coisa do tipo. Pra quem não sabe o que é BAN, é boletim de atendimento médico. Foi lá pegar. Só que eles eram da linha vermelha, se eu não me engano. E eles voltaram por dentro. Eles não conheciam. Eram dois recrutas. Acho que um 109 milhão e outro 108 milhão. São recentes, policias recentes. Eles não conheciam a localidade. Também, igual a mim. Porque tem muita gente que pergunta assim. Pô, Sacramento, não conhecia ali? Já tá na história? Não, eu falo não. Não conhecia, pô. Pô, se eu conhecesse, eu ia entrar ali? Mas, enfim. Aí, a viatura foi e entrou no mesmo local. A bandidagem deixou a viatura entrar. A viatura foi entrando na mesma rua. Pegou a esquerda Jorge Coelho. E foi entrando pra ali da Cidade Alta. Como lá no final fica a boca, fica os caras de fuzil, coisa e tal. Quando chegou o próximo, os caras foram e largaram o asco pra cima da viatura. Marcou o asco pra cima da viatura. Tô, 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 tô. Aí, escutamos no rádio, né? Essa prioridade aí, né? De viatura dentro da favela. Isso foi recente, tá? Faz um mês, eu acho. Um mês, dois meses mais ou menos. Aí, não estávamos conseguindo falar com ninguém que estava do lado de fora. E nem com os colegas que estavam lá dentro. A gente não conseguia. Chamava eles no rádio, eles não atendiam. Né? Aí, lá pra gente, na nossa computadora, fica todos os dados. Fica o nome do colega, fica o telefone do colega que estava no local. O sargento lá, ele ligou pro telefone do colega. Chuta o que aconteceu. Faça ideia. O colega não atendeu? Fora de ar. Ah, atendeu. Atendeu. Sabe quem atendeu? O cara falou assim, ó. Pô, irmão, aqui quem tá falando é o frente. O colega, o colega, peraí, peraí. Vamos resetar aqui. A viatura entrou, os colegas sem conhecer a região, entraram ali na região do... Cordovia ou Cidade Alta. Cordovia ou Cidade Alta ali, no complexo de Israel. Isso. E foram alvejados. Alvejados. Houve contato, um pedido de socorro e tal. Não conseguiu restabelecer o contato com os policiais que foram atacados. Pelo rádio, não conseguimos contar pelo rádio mais. E quando a sala ligou pra atender o telefone do policial, quem atendeu foi o traficante. Isso aí. E aí? O frente da favela que atendeu. E aí? Ele falou assim, ô, irmão, tá tranquilo, eles estão bem aqui, já estão mandando pra fora da comunidade já, a gente não quer problema, não. Os policiais baleados lá. Foram baleados? É, os dois foram baleados, na perna, os dois. Aí a malandragem, a bandidagem de lá, né, pegou um carro da comunidade, botou o fuzil, botou as pistolas, botou os dois policiais e tirou de dentro da comunidade. E a viatura ficou lá? E a viatura ficou lá. Mas a prioridade é... Salvar os policiais. Socorro dos policiais. Socorro dos policiais, show de bola. O material bélico tava todo lá, né, mas faltava a viatura. Eles deram um jeito de rebocar e também tiraram... Os criminosos. É, os criminosos. Então os criminosos balearam, depois socorreram os policiais... Pra fora da comunidade. E depois mandaram o reboque também tirar a viatura. Tirar a viatura de lá de dentro. Mas depois houve uma grande operação em resposta a isso? Ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? Não, porque... Resposta a quê? Pergunta é essa. O ferimento aos policiais. Baleado. Poderiam ter morrido. Tipo assim... É uma afronta ao Estado. É, um ataque. Foi um ataque ao Estado. O Estado entrou ali, naquele local, e foi baleado. Não houve. Não houve. Nada disso. Nada pra ver quem... Pra ver quem foi que baleou os policiais, coisa e tal. Né? Mas, graças a Deus, os policiais estão bem. Até amanhã. E aí A